Hoje pela manhã, nós estivemos na cidade de Sertanópolis, onde mais uma agência bancária foi, entre aspas, visitada pelos bandidos. Usando maçaricos, os bandidos conseguiram arrombar dois caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, no centro de Sertanópolis. O furto aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje. O ato criminoso durou poucos minutos e não foi percebido pela vizinhança. A polícia militar foi acionada logo em seguida, mas os acusados já tinham se evadido. Ainda não se sabe quantos criminosos participaram do furto e nem qual foi o montante levado do banco. Esse foi o segundo caso de furtos a caixas eletrônicos na cidade somente este ano. Em maio deste ano, a agência do Banco do Brasil, que fica a poucos quarteirões daqui, também foi atacada. A ação foi semelhante a essa. Os criminosos usaram maçarico, mas algo deu errado e o prédio foi todo incendiado. Seis meses depois do crime, o banco ainda não foi reaberto. Tem que sair para outra cidade, né? Coisa que é rapidinha aqui, você tem que sair para fora. Tem que ir para Ibiporã, para Londrina, porque aqui em cima pega pouco no correio, né? Aí tem que retirar pouco dinheiro, não tem como. Um comerciante do município que prefere não aparecer também reclama dos transtornos causados quando esses crimes contra bancos são praticados. O pessoal que depende do Banco do Brasil, o pessoal que recebe pelo Banco do Brasil, teve que recorrer ao correio, que é o correspondente do Banco do Brasil aqui na nossa cidade. E até o correio mesmo, ele foi assaltado duas vezes. Então, o pessoal aí fica meio sem ter onde correr, né? O pessoal que é cliente do Banco, né? O furto será investigado pela Polícia Federal. Peritos da instituição estiveram na agência logo pela manhã, realizando todos os levantamentos. Moradores e comerciantes da cidade falam do aumento no número de assaltos nos últimos meses. A maioria aqui já foi assaltado. Aqui perto mesmo, o que eu sei, teve o correio, esse pessoal aqui da frente aqui, meu, também já teve um assalto, acho que umas duas semanas atrás. Então, a gente fica com medo, né? Só esta agência dos correios foi roubada duas vezes em poucos dias, depois que o Banco do Brasil foi fechado. Aqui está bem complicado, vários assaltos. O meu comércio já foi duas vezes assaltado ano passado. A gente fica com medo, né? Tem que se apegar com Deus, que é a segurança que a gente pode. Ainda segundo esse empresário, hoje é difícil encontrar um comércio no município que nunca foi roubado. Poucos policiais que tem aqui na cidade não podem fazer muita coisa. Aí eles fazem o que podem, coitados. A gente vê que eles correm atrás, eles fazem o papel deles, mas infelizmente chegam na delegacia, são obrigados a soltar o juiz, não sei o que acontece, e acabam liberando os bandidos, né? A gente fica à mercê desse pessoal aí, né? A população fica refém e o bandido soa. Exatamente, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, amigo. São as cidades vizinhas, cidades pequenas, tidas com menor população, que infelizmente vem sofrendo também com essa onda de assaltos. Conversei lá com as pessoas, ninguém falou isso pra mim, eu conversei lá. E falando que realmente assalto tem todo dia, todo dia. A polícia militar tem tentado, pelo menos, mesmo com o pouco efetivo que tem, tem tentado de uma forma ou outra combater o crime, mas não adianta a polícia prender e eles serem soltos. Não adianta. Aí é enxugar gelo. É melhor nem ter polícia, então. Se for pra isso, não, vamos ser justos. Se for pra polícia prender e a justiça soltar, é melhor não ter polícia. Melhor deixar. Porque vai ter menos custo. Entendeu? Porque a polícia militar está em feita. Quanto que se gasta hoje com as polícias civil e militar no Estado? Com o pagamento desses profissionais, com o pagamento deles, com viaturas, com armamento. Quanto que não se gasta? Só com a polícia paranaense. E pra quê? Pra polícia prender e os caras não ficarem 48 horas na cadeia? Então não precisa de polícia. Então vai lá e fala, vamos encerrar, vamos acabar com polícia civil, polícia militar, polícia general. Vamos deixar na mão de bandido. Aliás, nas mãos de bandidos, nós já estamos. Já estamos. Vocês perceberam ainda nos noticiários o que o Congresso Nacional fez nas últimas horas, né? Vocês ouviram, né? Meu amigo, se isso aqui é um país sério, Os nossos deputados. Olha, eles eram condenados à prisão perpétua pra não ser a pena de morte. Por que que esses caras estão fazendo com o nosso Brasil? O que esses políticos asquerosos estão fazendo com o nosso Brasil? É de nojar, é de ficar revoltado, é de cobrar mesmo, cobrar a punição e fazer o pessoal ir pra rua. É a única alternativa. Vocês são deputados, estaduais, federais, senadores. Principalmente os federais e os senadores. Vocês me nojam, cara. Vocês me nojam. Vocês são podres demais, cara. Cada dia que passa, me dá mais ânsia de um vômito, de falar deputado, de falar senador, de falar o raio que o parte. Esses caras não prestam. Eles não prestam. Prestam pra afundar mais o nosso país. Que nojeira que é a política brasileira, cara. Que asquerosa que é a política, perdão, brasileira. Tá, mas param, tá? Cedo ou mais tarde vocês param. Ah, não tenha dúvida disso.